Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu venho com o vídeo de acabados no mês de julho, tá? E antes de começar a mostrar pra vocês os acabados de julho, eu quero apresentar pra vocês a minha sapinha Penélope, tá? É a minha companheira de gravação, gente. Ela já apareceu em alguns vídeos, só que só hoje que eu tô apresentando pra vocês, tá? É a Pepe. Amo, minha sapinha. Bom gente, então, quero mostrar pra vocês os acabados desse mês. Tá tudo aqui, ó, nessa caixinha, tá? E vamos começar... Vou começar, gente, pelo meu reparador de pontas, tá? Ui, tá aqui. Ele é um reparador da Avon. Muito bom, tá gente? Acabou, mas eu já comprei outro. É um produto que eu uso sempre, tá? Outro produtinho que acabou, gente, foi o meu hidratante facial, né? Colágeno e elastina. Esse aqui é o da noite. E tem o do dia também, que acabou, tá? Creme facial revitalizante. Acabou também. São muito bons esses produtinhos. Ainda faz um tempão que eu uso eles, tá? E outra coisa que acabou esse mês também, gente, foi o... É um hidratante, tá? Tem um... Um cheirinho cítrico bem gostoso, tá? Da Natura. E acabou também. Meu outro hidratante que eu uso também. Esse aqui eu uso sempre depois do banho, né? Pra dormir, na maioria das vezes. É... Avô Encanto Sedução. É um hidratante 48 horas. Tem um cheirinho muito gostoso, tá? Ele é de amora, tá? E assim, gente, muito bom. Uso sempre dele também. Sempre que termina eu compro de novo, tá? E o que acabou também esse mês, gente, foi o meu protetor solar. Isso aqui é pro corpo, né? Eu uso sempre o fator 50, só que eu acabei comprando errado. Essa última vez que eu comprei, eu comprei o fator 30, tá? Tá aqui, sempre uso também ele. E esse aqui é o protetor solar para o rosto, tá? Também acabou junto com o protetor solar do corpo. Outra coisa que acabou também esse mês, gente, foi o meu pó. Também da Avon. Gosto muito. Sempre que acaba, eu compro outro. Esse aqui é o Beige Médio. Mais um produtinho que acabou, gente, foi a minha máscara, tá? Também da Avon. É aprovada. Eu gosto muito dessa máscara aqui. Acabou esse mês também. Já comprei outra. Outro produtinho que acabou também, gente, foi o meu removedor de esmalte. Minha acetona, tá? Já comprei outra, porque eu não consigo ficar muito tempo sem acetona. Tem que ter, né? E por último, gente, outra coisa que acabou esse mês também foi o meu Cicatricure, tá? Dermoabrasivo. Acho que é esse o nome, né? E assim, gente, esse aqui eu não vou comprar de novo, porque eu não gostei. Ele fala na embalagem dele que ele clareia a pele, que ele faz um montão de coisas. E assim, sinceramente, em mim, eu não vi diferença nenhuma, tá? Eu usei, acho que durante uns sete meses e não vi resultado nenhum. Na verdade, eles são quatro passos, né? O primeiro passo, eu acabei usando o primeiro e assim, acabou o primeiro. Acabei jogando fora. Agora, esqueci de guardar pra fazer o vídeo de acabados, né? E tá aqui, eu não tô dizendo que não vai funcionar em você, tá, gente? Porque acho que cada pele é uma pele, né? Mas assim, em mim, não deu certo. Eu não vou comprar de novo, tá bom? Bom, gente, então, esse foi o meu vídeo de acabados do mês de julho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar. E se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!